Esse é o DJ Jeff Piranha, cê ainda vai escutar esse nome muito, tá? Hoje eu tô malvadão, malvadão, malvadão Hoje eu tô malvadão, malvadão, malvadão Hoje eu tô malvadão, malvadão, malvadão Então esfrega esse bumbum pro pai, que hoje nós vamos fuder, tu não pode se esquecer E depois que tu empinou, tu vai embaixo, escorrega no caralho Então esfrega esse bumbum pro pai, que hoje nós vamos fuder, não pode se esquecer E depois que eu tô empinando, vai embaixo, escorrega no caralho Eu tô pelo morrão, com um DJ do baile, aperto um baseado Tá ligado né puto, que aqui tá tudo bem Monitorado ponta a ponta e lado a lado, passa nada porra É que hoje tem baile, nós fica suave As piranha já sabe que o fudum serra aqui Vem que nós tá mequetrefe do lado do chefe O fogos avisou que o baile vai fluir Aturou surta, quando o trem bala passa ela fica maluca De cabelo enrolado e a glock na cintura Hoje nós tá pras fodas e elas querem entrar Querem entrar na vara De fudum botada De maconha, de lança e de balinha Arrasta elas pra casa e tá bem na novinha Elas só querem o quê? Hoje elas querem o quê? Vim pra favela pra fuder Vim pra favela pra fuder Vim pra favela pra favela pra favela Vim 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 pra favela